Que eu mudaria na Polícia Militar Brasileira. Eu mudaria tudo. Eu mudaria tudo. Era realmente um sonho de criança. Desde criança eu quis ser Policial Militar. Pra ser sincero com vocês, eu acho que eu nunca tive um sonho de ser Policial Militar. Meu sonho de criança era ser um soldado do Exército. Eu tenho foto desde 3, 4 anos de idade, prestando continência. Errado, mas acho que é sonho de garoto. Então, os direitos humanos, na minha visão, ele tinha que ser pra todos. O que tem hoje no Brasil, que a gente percebe como policiais, é que os direitos humanos só defendem o agressor da sociedade. Ele não defende as vítimas desse agressor e nem os policiais quando se tornam vítimas também. O que o Tenente falou aqui é o que a gente vive, né? Você não vê a vítima, não importa o grau ali, né? Do desespero que passou. O agressor, ninguém não tem acompanhamento psicológico, não tem apoio do Estado. Agora, pro agressor tem até salário, né? Uma vez que ele seja recolhido, aí fica complicado. Porque os direitos humanos em si, é muito bonito. E tem que ter mesmo, né? Tem que ter mesmo. Eu concordo, concordo e gosto até. Só que é direcionado, né? Infelizmente. A questão de ser policial foi que... Não foi um sonho. É questão de estabilidade. Uma caminho de emprego. Essa é a verdade. Então, na época, eu tava trabalhando como técnico em segurança do trabalho. Eu tava trabalhando, na época, em Joinville, em Santa Catarina. E meu irmão fez a inscrição pra mim e tal. E eu não ia fazer. Eu não ia sair lá de Joinville pra vir em São Paulo. Então, calhou de um dia de eu vir visitar minha família. Cheguei no Rio. Era por volta das 10 horas da noite, num sábado. E, porém, meu irmão tinha feito a inscrição. E minha mãe me ligou. Falou assim, ó, minha esposa não queria que eu fizesse concurso e tal. E meu irmão me ligou. Ó, tem uma vaga no carro. E se você quiser ir no concurso lá e tal. Acabou que eu fui e passei e hoje eu tô aqui. Mas não foi algo planejado, um sonho de criança. Mas como cabine de emprego. Até porque eu tô estudando e tal. Tenho outros planos em mente. Cara, é preocupante. Porra, meus pais são vivos. Eu tenho irmãos. Sou casado e tal. Ficou preocupado. Ficou preocupado. A minha esposa, ela não queria que eu estivesse aqui. Minha esposa não queria. Ela não aceita que eu esteja aqui. Mas, consequências, né? Consequências de escolhas. Atualmente, eu acho que, hoje, muitos policiais não estão preparados para ser policiais. Não só por ter uma arma. Não ser policiais. Infelizmente, hoje tá virando, assim, um emprego, não uma vocação. Porque ser policial militar é uma vocação, é um sacerdócio. Então, alguns vêm pra ser um trampolim, pra ele terminar uma faculdade. Ou porque tá difícil o mercado lá fora. E aí, acaba fragilizando a força policial. Os policiais brasileiros estão entre os que mais matam e os que mais morrem no mundo. Por quê? Isso vem... Os policiais, eles são filhos de uma sociedade. Se nós pegarmos a nossa educação, a base da escola, vem mudando drasticamente. Hoje, você vê umas músicas que eu acho que não cabem, né? Em algumas escolas, até professor. Eu vou falar de professor, porque minha mãe é professora, né? É pancadão. Assim, você não forma ninguém. Não vai formar ninguém. Só vai pro lado ruim, né? Você vem desse seio. Aí, você vai ter mais confronto. Apologia ao crime. É natural na periferia isso daí. A gente trabalhou em periferia. Todos os batalhões que eu trabalhei foi periférico. Foi... São batalhões que trabalham na... A gente brinca aí do lado de lá da ponte. O que a meninada lá aprende? Lógico que vai ter confronto. É evidente que vai ter. Você não tem uma política de respeitar o policial, né? Como os norte-americanos, né? Os cidadãos lá... O cidadão lá para pra ajudar a polícia. Aqui para pra chutar a cabeça do polícia. Então, fica... Fica um tanto quanto difícil pôr tudo na conta da polícia, né? Poxa, eu já vi policial maltratar pessoas na periferia. Periferia... Por exemplo assim, você fala assim ó... A periferia não gosta da polícia militar. A periferia não gosta da polícia militar. Por quê? A periferia não gosta da polícia militar. Por quê? Apenas não gosta? Porque foram muito maltratados, cara. Muito maltratados. Uma vez eu perguntei para um parceiro meu de trabalho. Falei assim, poxa, por que você chega na área nobre, você trata as pessoas de uma forma, com um bom dia, sorriso no rosto, e você adentra na favela, o tratamento é diferente? Ah, não, porque isso não é assim. Eu falei, irmão, isso é negativo. Eu sou favelado. Pô, com o maior orgulho, eu sou favelado, cara. E por que eu não mereço ser tratado bem? Eu não mereço. O que faz eu não merecer não ser tratado bem? Onde eu moro, eu sou muito respeitado. Eu tenho o maior prazer de morar onde eu moro. Cara, eu chego na barbearia pra cortar cabelo, a rapaziada já coloca a minha música na televisão, a rapaziada canta a minha música. Aí, poxa, semana passada eu falei que tinha uma música nova pra lançar, pediu pra dar uma palinha. Pô, dá uma palinha aí, negão! Cara, a rapaziada curte muito o meu trabalho, graças a Deus. Então, eu acho que esse resultado, esse resultado que eu tenho, esse carinho que eu tenho das pessoas onde eu moro, até na localidade que eu trabalho, é resultado da forma que eu trato as pessoas, cara. Pô, já teve amigos que falaram pra mim, cara, você virou policial e não mudou com a gente. Eu falei, mas por que eu mudaria, pô? Continuo ser humano que eu tinha a mesma coisa. Eu levo a polícia militar como uma profissão. Tem gente que acha que é outra coisa, que é sacerdócio, um monte de coisa, mas eu levo como uma profissão, como qualquer uma. Uma profissão que eu respeito demais, motorista de ônibus. Por quê? Poxa, meu pai foi motorista e criou três filhos. Se eu cheguei aqui foi por causa do meu pai, que eu sou muito fã. Eu tenho até uma música que eu lancei há pouco tempo, pai, o nome da música, eu falo a trajetória do meu pai. Criou três filhos como motorista de ônibus. Então, eu tenho muito respeito pelo meu pai, pela profissão, de onde ele criou a gente. Então, a polícia militar, eu tenho respeito. Respeito. Mas eu não sei se eu amo por muita coisa que precisa ser mudada. Muita coisa, cara. Tem que começar de cima pra baixo. Não adianta eu querer falar pra um... Ô vereador, você tem que fazer isso. Mas, poxa, ali em cima tá tudo errado. Tem que vir de cima pra baixo. Entendeu? Então, esse carinho que eu tenho, eu acho que é resultado da forma que você trata as pessoas. É, o que eu vejo é assim. O policial, ele sai da comunidade também. Sim. Ele nasce na periferia. A grande maioria. A maioria. São poucos policiais que vêm de um berço melhor. Sim. E o que acontece muito, o confronto acontece, não é porque é vontade do policial. É porque a nossa lei penal, ela é muito fraca. Então, o agressor da sociedade, ele sabe que, se ele atirar num policial, não é como um país de primeiro mundo, ou como os próprios Estados Unidos, que ele vai ter a pena dobrada, mesmo tendo leis que fizeram há pouco. Ele vai falar assim, não, mas eu não sabia que era policial, atirei pra me defender. E acontece o confronto, e acontece mais mortes de policiais, por conta disso, e porque o policial acaba se expondo mais, fazendo trabalhos extras, né? A gente conhecido como bicos, e onde morrem mais policiais é nos bicos. É muito difícil morrer um confronto do policial de trabalho. Acontece. Sim. Mas não como morrer no bico, num assalto, numa vítima, porque o policial, normalmente ele anda armado, e ele sabe que, se ele for descoberto que ele fosse policial, ele vai morrer na frente da família dele. Então, ele tem que reagir ao assalto, ou ele tomar a postura de não andar armado, e mesmo assim, se ele for reconhecido como policial, achar carteira, celular, mexer no Facebook, ele vai morrer também, e desarmado. Então, eu acredito que por isso, que morrem muitos policiais... Como o garoto lá, hoje, né? Reagiu lá na tabacaria. Na tabacaria. Ou reagem ou morre. Não tem muito o que fazer. É. Porque você já... Reagir já é uma consequência, né? Já é a única opção que tem ali no momento. Eu, tipo assim... Eu penso um pouco... Alguns policiais, eu acho que morrem por vingança. Não sei se vocês concordam comigo. Por exemplo, assim... Vamos colocar que eu trabalho numa área periférica, e ali, eu maltrato alguém. Naquela área. De repente, eu... Vamos colocar, por exemplo... Eu uso de violência com uma pessoa daquela área ali. Eu uso de violência. Muitas das vezes, aquela pessoa, de repente, tem uma arma, e usa de vingança contra a minha pessoa. Mas é uma minoria. E essa violência... Às vezes, por uma ação da polícia contra alguma facção, você morre por uma vingança dessa facção. Que não foi você que fez. Que não foi nem você que praticou. Às vezes, é alguma outra tropa nossa... Que fez alguma coisa, e você paga... Se você tá na vulnerabilidade, eles vão te matar. E você não consegue pegar ninguém, ninguém. Juntar nós três aqui pra pegar um... Uma moça aí de 60 quilos. Se ela não quiser, pega. Mas você vai ter que usar força. Ah, vou torcer o braço e vou... Isso aí é utopia. Mas essa pergunta aqui, que somos a polícia que mais mata. Vocês concordam com isso? Que mais mata? Cara... Falar a verdade... Eu não tô acompanhando muito mais... Nível... Mundo, né? Se eu falasse, ah, polícia americana, polícia canadense... Lá, eu sei que é assim... Se você for pra cima de uma policial feminina, Sem nada na mão, ela vai atirar em você. Aqui... Não, a nossa... Nossa policial feminina vai presa. É... Aí, assim... Dois pesos, duas medidas, né? É igual, por exemplo, quando a gente tava falando sobre direitos humanos, né? Que é interessante. Os direitos humanos, ele não chega pro policial militar. Que muitas das vezes ele precisa, né? Sim. Quando incorre um erro, por exemplo. Igual eu tava vendo no vídeo de hoje, que o policial, ele não pode errar. Então é muito complicado, né? Você tem em milésimo de segundo ali pra tomar uma ação, pra pensar, pra decidir... Porque se você errar, você é preso, você é punido por aquilo. Então eu tô aqui com vocês hoje, porque em 20 de novembro de 2019, eu fui vítima de roubo. Fui abordado em movimento com a minha moto, com a minha esposa. E eu optei por não reagir. E por sorte, os indivíduos estavam muito nervosos, não fizeram busca pessoal em mim, levaram a minha motocicleta. E eu tô aqui hoje, porque senão, não tinha como. E hoje, quando eu procuro andar de moto, eu não ando mais armado. Porque não tem como reagir, você tá andando de moto. É muito difícil. É difícil. Só se você treinar muito. Engraçado que hoje também eles já estão mais preparados, né? Porque a primeira coisa que vem, já passa a mão na cintura, a pessoa pra ver se tá armado, já passa a mão debaixo aqui do braço pra ver se tá armado. Porque se estiver armado, vão realmente tirar a vida. Se ele se render, ele vai ser preso. Se ele for atirar em outras pessoas, ou em mim, ou num subordinado meu superior, não tem muito o que fazer, né? Matrix, né? Que a munição passa devagarzinho, é só no filme, né? Então, tenho medo, né? Voltando a outra pergunta, todo mundo tem essa... Mas se tiver que tirar a vida do cara, seria uma utopia, né? Falar que todo mundo vai ser do bem, né? Então, o que acontece? O policial militar no Brasil é mal visto. Ele é mal visto por quê? Por causa de uma fama. Que muitas das vezes, um policial erra, a gente generaliza todo mundo. Eu acho que não é assim, entendeu? Se eu fui mal atendido por uma vendedora numa loja, não posso falar que a loja é ruim. Porque tem outras vendedoras que podem me atender muito melhor. Então, eu acho que a gente tem que parar de generalizar as coisas. Qual a maior dificuldade da polícia militar no Brasil? Na minha opinião, é reconhecimento do trabalho que nós fazemos da população. Nós não somos nem um pouco reconhecidos. Tenho uma outra história pra contar. Eu fiz um parto, tava fazendo um parto lá numa comunidade. Três horas da manhã, metade da criança pra fora. A gente fez, chegamos lá em quatro equipes. Coloquei duas pra fazer segurança e duas fazendo parto. Quando a gente nasceu, a criança chegou o SAMU. O que a mãe da gestante fala, agora vai estar em boas mãos a minha filha. Sendo que ela ia morrer, ela ia criança naquele local. Então, a gente não tem reconhecimento nenhum. A gente, às vezes, não quer nenhum... Lógico, a gente precisa de um salário. Mas a gente, às vezes, quer um reconhecimento. São muito poucas as pessoas que reconhecem o nosso trabalho. Não sei se vocês passam por isso. Eu, às vezes, eu conheço pessoas que não sabem que eu sou policial. Aí, durante a conversa, quando eu tenho segurança que eu posso falar pra ela que eu sou policial, primeiro eu faço uma análise do que essa pessoa é, o que ela faz, onde ela convive. Aí, quando eu falo, a pessoa fala, mas eu nem acredito. Você é diferente. Você nem parece ser policial. E eu acho que existe uma barreira. Na minha visão, eu acho que a gente não tem reconhecimento dentro da própria corporação. Sim. A gente não tem reconhecimento dentro da nossa própria corporação. Então, como que a gente vai ter reconhecimento de fora? Então, eu acho muito complicado. Eu, pra quem não sabe, eu trabalho no ProERJ, né? O maior tempo meu de polícia trabalhando no ProERJ. Já tem mais de três anos que eu trabalho no ProERJ. E, geralmente, eu trabalho em escola municipal, estadual e particular. E, geralmente, a escola municipal tem muitas pessoas esquerdistas, com o pensamento diferente do pensamento de um policial militar. Então, o que acontece? A maioria ali não gosta da polícia. De repente, me respeita, porque eu tô ali como professor e tal, mas não gosto da polícia. Essa é real. Não gosto. Aí, me respeito. E um professor me chamou pra conversar. Falou assim, caramba, cara, a partir de agora eu respeito muito mais o seu trabalho, porque eu não respeitava, não gostava de polícia. Por quê? O pessoal de uma faculdade estava se formando e o TCC era escrever um livro sobre policial militar. E o quê que eles foram? Eles foram dentro da corporação e começaram a participar do dia a dia do policial militar. Porque, muitas das vezes, numa abordagem, por exemplo, eu vou abordar uma pessoa. De repente, eu sou truculento com a pessoa. Ela não vai gostar da polícia a partir daquela minha abordagem. Mas por que eu fui truculento com aquela pessoa? Aí, vamos lá. O policial, ele é casado. Pô, tem um casamento com a família, alguma coisa pra fazer final de semana. Ele foi escalado de uma escala extra, em cima da hora, no dia do casamento. Aí, ele não foi no casamento. A esposa já ficou brava com o policial. Aí, o policial já tem perseguição de dentro da corporação. O policial chega dez minutos atrasado. Ele é comunicado. É uma pressão psicológica no policial. Aquilo estoura na rua. Entendeu? Então, vai vir numa cadeia e ele começou a entender isso lendo esse artigo que esse pessoal da faculdade estava fazendo. E tal. Ele falou, cara, eu não sabia que era assim. Pra mim, vocês chegavam lá e iam pra rua e tal. Não tinham uma cobrança de dentro da corporação. Então, o que acontece? Então, ele começou a conversar comigo e ele começou a entender. Então, o que acontece? A dificuldade da Polícia Militar. Igual os senhores falaram de ser respeitado. Mas, muitas das vezes, a gente não é respeitado dentro da corporação. Então, o pessoal de fora não vai respeitar. A gente não respeita nosso próximo. Então, é complicado. Essa questão também aqui, ó. Qual a maior dificuldade da Polícia Militar no Brasil? Eu acho que essa questão de ser reconhecido, ser respeitado, eu acho que entra em todos os ângulos. Até em questão de salário também, né? Porque, ah, eu quero ser respeitado com salário ruim. Então, você vai estar insatisfeito de qualquer jeito. Você não é respeitado com salário ruim. Agora, você é com salário digno. Salário digno de um policial militar. Porque nós somos as profissões, uma profissão que nós corremos risco a qualquer momento de perder a vida. Será que esse salário vale a pena? O policial militar não é respeitado. Ainda mais um soldado que está na base, no chão de fábrica, vamos colocar assim. Eu sou um soldado. Eu acho que eu não sou respeitado. Como que eu vou cobrar respeito lá fora se eu não sou respeitado dentro? Entendeu? Eu acho que, tipo assim, eu acho que as pessoas precisam ser profissionais. Porque os comandantes, as pessoas que estão acima de nós, elas não são... A maioria não é profissional. A maioria leva pro pessoal. Se a pessoa leva pro pessoal, ela vai querer te prejudicar de qualquer jeito. Se ela é profissional, ela não vai querer te prejudicar. Poxa, o cara mora em tal lugar, vou melhorar isso, vou melhorar aquilo e tal. Eu mudaria o quê? Eu queria que a polícia se tornasse mais humana. Mais humana. Porque, por exemplo, como que eu posso tratar pessoas bem se eu não sou tratado bem? Como é que eu vou tratar? Olha só. Eu trato com respeito, mas não sou tratado com respeito. Então, não é uma engrenagem justa. Eu trato com respeito se sou desrespeitado o tempo todo. Então, eu mereço ser respeitado. Então, eu acho que deveria mudar na polícia militar. As pessoas precisam ser mais humanas. Precisa ter mais amor. Eu acho que isso ia melhorar tudo. Tudo. Será que o salário vale a pena? Você ia arriscar sua vida por causa disso? Você ia passar por cima dos seus medos por causa do seu salário? Então, o que acontece? Eu tô estudando, entendeu? Tô estudando. Não pretendo ficar até minha aposentadoria e tal. Mas você tem que vencer seus medos, cara. Tem que vencer seus medos. Por exemplo, a minha situação é muito complicada. Imagina você deixar sua família lá no Rio de Janeiro pra vir pra cá. Eu passo mais tempo aqui do que com a minha família. Poxa, tô numa escala complicada pra caramba. Porque quando eu trabalhava no ProERJ, eu trabalhava de segunda a sexta. Então, eu estava com a minha família todo final de semana. Eu ia pra lá sexta-feira, voltava domingo de madrugada. Então, eu passava cinco dias fora, mais dois dias eu tava com a minha família. Um dia eu tô numa situação complicada. Minha escala tá 12 por 36. Trabalho um dia, fogo outro. Trabalho um dia, fogo outro. Então, o que acontece? Eu tenho que chegar lá e já voltar no mesmo dia. Entendeu? Às vezes eu chego uma hora da manhã pra voltar à noite pra estar aqui 5 e meia da manhã. Que a gente trabalha... Pega 5 e meia da manhã. Eu perco tempo com a minha família. Tempo é uma coisa que não volta atrás, cara. Tempo que você perdeu, já era. Então, o que acontece? Eu tô me envelhecendo e não tô passando tempo com a minha família. Então, eu avalio muito isso. Só que, por exemplo, eu não posso pedir baixa agora e voltar pra minha casa desempregado. Como é que eu sustento a minha família? Tô falando certas coisas que não é nem pra falar. Mas, como eu sou polêmico, eu vou falar. Por exemplo, é sobre problemas internos dentro da Polícia Militar. Os meus comandantes sabem que essa escala é ruim pra mim. Só que eles me colocam na escala que sabem que é ruim pra mim. Então, o que acontece? Se eu não tiver um bom psicológico, eu vou prestar um serviço ruim pra sociedade. Porque, poxa, eu tô num nível de estresse, tô longe da minha família. Tô prestando, poxa, tô numa escala que as pessoas sabem que é ruim pra mim e me colocam nela de propósito. Então, o que acontece? Se eu não tiver um bom psicológico, se eu não passar por cima da minha raiva, dos meus medos, das minhas aflições, eu vou prestar um péssimo serviço pra sociedade. Então, você tem que ser maduro, entendeu? Tem que ter uma maturidade, tem que ter... Vamos colocar até fé. Tem que ter uma fé em Deus pra passar por cima disso tudo. Porque as pessoas que pagam o meu salário com os impostos não merecem um péssimo atendimento. Uma situação, né, pra arrumar o bravo aí, né, o bico aí... Tem a operação delegada, a DGN. O bico oficial, né? É. Aí, eu prestei concurso pra mim trabalhar há 15 dias, cara. Estudei pra caramba. Não entrei aqui porque eu conheci alguém. Então, eu não tenho que ficar fazendo... Ah, você faz, você faz na sua hora de... Na minha hora de folga, eu tô tranquilo. Pra descansar, né? Você entendeu? Descansar pra prestar um serviço com qualidade no outro dia, né? Você entendeu? Você vai estar cansado... Assim, você ganha salário, para o que faz eu acho pouco. Se você pegar um pessoal que ganha ali um salário e meio, é lógico que você ganha melhor. Só que você estudou, você correu atrás, né? Ficou no concurso público, disputou com muita gente. Só que o nosso salário, principalmente no estado de São Paulo, é um dos piores do Brasil. O estado mais rico, né? Aí você é obrigado a morar em alguns lugares. Ah, eu vou ter que morar num lugar melhor. Como que você vai morar num lugar melhor ganhando quatro mil reais? Três e meio, quatro? Falando com o cara no começo... Não dá. Né? Não tem como. Então, eu acho também que com essa pergunta... Eu acho que o reconhecimento em todos os sentidos. Reconhecimento... Você intervém numa situação... Como o estado, certo? Você está representando o estado. Você foi lá e fez o que tinha que fazer. Você tirou o agressor da sociedade, como o nosso tenente aqui falou. Foi lá, pegou, prendeu... Tudo certinho. Ah... Ficou alguma coisa em dúvida, algum... O juiz vai te chamar. Você vai lá. Quem que te defende? Ninguém. Ninguém sabe disso. Eu tenho amigos... Amigos de bastante tempo... Ah, mas... O estado não paga o advogado pra vocês. Pensar que sou bom. Ah, então você tem... Associação? Não, não, não. Associação tem, sim. Mas então, eu tenho que ficar associado lá... Pra ter esse advogado... Tá meio fora, né? Tá meio fora. Se eu tô trabalhando pro estado, o estado tem que... Tem que arcar. Tem que se... Né? Ele tem que... Obrigação, né? De... De me dar um... Um respaldo legal, né? Um respaldo jurídico. Jurídico. Qual o tamanho da corrupção na Polícia Militar Brasileira? É... Eu moro no Rio, né? Então, eu vivo viajando e tal. E um tempo atrás, eu conheci um... Um capitão da Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E eu sou um cara que conversa bastante e tal. Então, eu resolvi fazer um monte de perguntas. Aí, tirou umas dúvidas... Algumas dúvidas que eu tinha e tal. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou que ele sempre trabalhou no administrativo. Aí, ele foi trabalhar um tempo na rua. Ele falou que ele se surpreendeu pela quantidade de policiais honestos. Ele falou que foi muito maior do que ele imaginava. Sim. Então, o que acontece? Essa questão da corrupção, eu acho que é... Que é muito pouco, cara. É muito pouco pelo tamanho da Polícia Militar. Tem? Tem. Todo lugar tem corrupção. Se a pessoa trabalhar no mercado, vai ter alguém lá que pega um chocolate escondido. Um funcionário que pega um chocolate escondido. Então, todo lugar vai ter. Mas, na minha visão, esse capitão da Polícia Militar é do Rio, né? Então, por São Paulo também, pelo que eu trabalho, eu acho que é muito... Muito pequena essa linha de corrupção da Polícia Militar. E a porcentagem é bem pequena. Bem pequena. É que você tem que estar dentro pra você viver isso, né? A gente se conheceu agora, né? Você trabalha numa unidade que tem... Eu tenho muito tempo lá, trabalhado. Ah, tal... Batalhão, geralmente periférico, pessoal, né? Comenta algumas coisas. Você pega a grande maioria e trabalha direitinho. Ah, aí aquela figura que você acabou de falar da abordagem. Às vezes o cara foi lá e abordou porque ele tava indisposto e maltratou a pessoa. Todo policial é assim. Não é. Concordo. Né? E o que acontece muito em São Paulo, né? Que a grande maioria da população sabe que a gente é o único estado que tem uma corrigidoria que patrulha e nos fiscaliza, além de ficar investigando só a corrupção. Nos fiscaliza o fardamento, a apresentação pessoal, verifica as viaturas, né? Documento. Documentação. E eu acho assim também. Se, infelizmente, existe o policial corrupto, é porque existe o cidadão corruptor. Correto. Que ele quer se beneficiar, às vezes, de uma fragilidade do policial. Mas aí só vem um lado do policial que se corrompeu. Eu penso assim. É uma empresa... A Polícia Militar, vamos dizer que é uma empresa. É uma empresa formada por ser humano. Então, igual por exemplo, já perguntaram pra mim se a Polícia Militar é racista. Não existe um empreendimento, uma empresa racista. Existem pessoas racistas. Então, por exemplo, é o ser humano. Eu monto uma empresa. Vai ter um que vai mandar pra ele na contramão. Entendeu? Vai ter um que vai pensar diferente, vai fazer coisas que não é pra fazer. Então, uma empresa formada por ser humano é isso. Ser humano, cada um tem sua opinião. Cada um vai fazer o que quer. A pessoa manda ele fazer uma coisa, vai fazer outra. Então, tudo que é formado por ser humano é isso. Mas é questão da pergunta da corrupção na Polícia Militar brasileira. Eu acho bem pouca. Eu acho no Brasil todo. Porque eu acho que o brasileiro, ele é viciado em fazer o errado. Entendeu? Viciado em fazer o errado. E quando tem uma pessoa ali, igual por exemplo, quando você é criança. Seu pai chama sua atenção, você não gosta. Você vai odiar seu pai por alguns momentos. Quando você é mais velho, você vai entender. Pô, você vai respeitar o seu pai. Você vai agradecer por aquilo que ele fez por você. Então, o que acontece? Muitas das vezes, a sociedade tem que entender que o policial vai ser um pai pra ela no momento. Vai proteger de algumas situações. Vai proteger de um ladrão, igual o pai faz com o filho. Mas tem que ter maturidade pra entender isso. Eu não sou inimigo de um adolescente, de um adulto. Eu não sou inimigo. Pelo contrário. Eu quero proteger, quero fazer a segurança dele. Entendeu? Segundo o Datafolha, 51% dos brasileiros tem medo da polícia. Por quê? Sabe uma coisa que eu acho interessante? Pra começar essa. Por exemplo, assim. A criança pequena, pequenininha, 2, 3 anos, tá fazendo bagunça, né? Tirando a palavra. Tirando a palavra. Ia falar? Não, mas é isso. A mãe fala assim, ó. Fica quieto, senão a polícia vai te pegar. Ou a viatura tá passando. Ah lá, vou chamar a polícia. Vou chamar a polícia. Pô, a criança já cresce com aquele receio, com aquele medo e tal. É igual quando, por exemplo, quando eu tô dando aula do ProERD, né? Que eu chego nas escolas, vou ter aquele primeiro contato com as crianças na sala de aula. Eles ficam com receio, falam assim, nossa, tem um policial. Aí depois que vão acostumando, vão conhecendo, falam assim, nossa, primeira vez que você veio na sala, achei que ia prender alguém. É. Eu fiquei assustado. E quando você falta, parece que o mundo vai acabar pra eles, né? É, porque depois vai vendo o outro lado da polícia, né? Porque a gente tem esse receio que a polícia tá ali pra brigar com alguém, pra bater alguém, pra prender alguém, não, mas não é isso. Isso aí já aconteceu comigo e eu cheguei pra criança e falei assim, não, a polícia não vai te pegar. Agora se a sua mamãe te bater, aí você chama a polícia. Entendeu? Porque tem que desmistificar, porque aí a criança se perde num parque, se perde num shopping, ela não vai procurar o policial. Não vai procurar. Porque ela vai achar que procura, vai dar uma bronca nela. Dá uma bronca nela. Mas eu tive algumas vezes de ter que parar a viatura por causa disso. Chamar a mãe de canto, né? Ou o pai. Não faz assim. Uma hora que ele precisar, que ele estiver numa situação difícil, ele não vai procurar a polícia. Ele vai procurar outros meios. E você se espelha em quem tá mais perto, né? Não é... Tem grande parte aí da população que tem medo da polícia. Eu acho que hoje nem tem mais, viu, cara? Ok. Hoje o crime tá tão bacana, né? Tá tão... É tão moral falar que é vagabundo, que é nós que tá, né? Nós que é. Assim, é tão... É divulgado tanto assim na cabeça dessa meninada, que eles não... Você pega um... Quando eu... Eu, pelo menos... Tenho 49 anos. Tinha meus 10, 12 anos. Você passava perto de uma rapaziada de 20, 25. Você respeitava. Hoje a meninada, eles afrontam você fardado. Se tem um cabelo branco, pede bem assim ainda, né? Entendeu? Já afronta fardado. É, e é difícil ver um filme brasileiro que... Coloca o policial como herói, né? Mas sabe por que essa questão? Um filme brasileiro que teve mais bilheteria só mostrou corrupção como se toda a polícia fosse daquele jeito. Sim. Mas eu acho que essa questão dos jovens, às vezes, não respeitar o policial e fazer o errado, porque saber que a justiça brasileira não funciona. A justiça não funciona. E a lei é fraca, né? Fraca. Você teria que ter uma lei mais rígida, de certa forma, mas se você não fomentar aqui embaixo, ó... A educação. Na família, que agora a família é um monte de gente, né? Não é pai e mãe, né? Então, não vou entrar nem no mérito da questão. Você desemendou a família. A menor célula, né? Da sociedade. E aí? Como que faz? Se você não respeita seu pai e sua mãe... Não vai respeitar a polícia. Não vai respeitar ninguém. Não respeita ninguém. Ó, essa questão do brasileiro ter medo da polícia. Por exemplo, eu nunca tive medo de polícia. Meu pai criou a gente certinho e tal. Eu lembro que uma vez eu tinha 20 anos de idade, né? Fui lá e comecei a trabalhar cedo e tal. Juntei o dinheiro e comprei uma moto zero pra mim. Aí, tava lá no Rio e tal. Tava andando num bairro à noite lá e tal. Um bairro meio de... Um bairro periférico, até porque eu sempre morei em periféria. Até hoje eu moro e tal. E um policial me abordou. Uma hora da manhã o policial me abordou e tal. E o policial me abordou, pediu o documento da moto, pediu a habilitação eu dei e tal. E ele ficou ali conversando com o amigo dele. Aí ele chegou em mim e me deu parabéns. Falei, pô, parabéns. Aí eu falei, pô, achei estranho, né? Pô, o policial me dando parabéns, cara? Falei, nem meu aniversário nem nada. Aí eu falei, por que você tá me dando parabéns? Aí eu falei assim, cara, essa noite você foi o primeiro que estava andando de uma moto com documentação correta e habilitação. Aí eu lembrei que o meu pai falava, ah, você anda certo, você nunca perde nada. Um cidadão do bem, que anda corretamente, vai ter medo da polícia pra quê? Então a ideia era, você quer consertar o mundo, né? Você quer tirar, bordar, quer tirar o ladrão da rua. Coisas, acho que da idade, né? Descreva como é o seu dia como policial militar. Ah, você que tá na ativa. Você roubou pra mim. É, meu dia como policial militar. É complicado, né? O que acontece? Eu, na verdade, eu não tô numa boa fase, né? Não tô numa boa fase na minha vida e no modo geral. Mas mesmo não estando numa boa fase, eu tento fazer uma melhor. Por exemplo, o meu dia, eu pego cinco e meia da manhã, né? Tem a preeleção, com sargento. Dezoito horas eu tô na rua, pegando a viatura pra estar na rua. O que acontece? Uma coisa que eu gosto demais quando eu tô trabalhando no meu dia a dia. Dar tchau pras crianças. Quando a criança vem assim, parece que ela já fica esperando. Eu dou um tchau, ela já vem e dá tchau. E, às vezes, eu encontro com alguns alunos meus que eu já dei aula do ProERJ e tal. E se de uma mãe conversou comigo e tal. Nossa, foi muito legal e tal. E eu gosto desse contato pessoal, entendeu? Um cidadão vem, tira uma dúvida, você conversa e tal. Porque eu acho isso legal, esse contato. Porque igual, por exemplo, a pergunta passada, né? Sobre a questão de medo. Nisso que você para pra conversar, pra trocar uma ideia, desmitifica isso, né? Essa questão. Então, eu sei, eu gosto de parar, conversar, abordar. Igual o senhor falou na abordagem. Eu sou psicólogo, né? Psicólogo, padre, parteiro. Eu sempre pensei assim, né? O dia a dia de um policial nunca tem rotina. E a gente nunca pode cair na rotina. Eu sempre procurei passar isso pros pelotões que eu comandei. Que a gente tem hora pra entrar, mas a gente não tem hora pra sair. Isso que, infelizmente, a grande massa da população não sabe. Então, não adianta você se programar. Ah, vou me programar hoje, vou jantar com a minha mulher. Aí você tá lá, faltando uma hora pra acabar o serviço, vai ter uma manifestação na Avenida Paulista. Prontidão pra todo mundo. Ninguém vai embora. Ou você pega uma ocorrência às 17h. Um acidente de trânsito, um roubo. E aí a gente chega no DP por volta de 18h30 e fala, dá tempo de fazer uma hora e meia. Não. Aí vai trocar o plantão do DP. Aí você vai chegar em casa às 5h da manhã do outro dia. Então, a gente não cair na rotina. Sempre, né? O policial não pode pensar assim, ah, aqui sempre precisa novidade esse bairro. Não existe rotina policial. Tem que viver cada dia, cada dia. E de manhã, né? A gente sempre fazer as nossas orações e saber que, infelizmente, a gente pode não voltar pra lá. Eu sempre preparei minha família pra isso. Se chegar uma viatura aqui, você já vai preparada porque deu ruim. Eu não cheguei. Eu não cheguei. Infelizmente, eu acho que o nosso básico é esse. Eu procuro também, hoje, seguir esse negócio, não cair na rotina. Pede, como você falou, o nosso Pai Celestial, né? Abençoar e me dar a destreza de perceber, né? Eu gosto muito de conversar com o pessoal, com todos. Eu também sou meio faladorzinho. Mas sempre conversa sempre... Desconfiado. Nem desconfiando, mas criterioso. Dá atenção. Também faço isso. Eu cansei de parar a viatura grande aí, viatura de Itártico. A gente para. Dá atenção pra criança, sim. Criança gosta muito. Eu parei com o meu carro, meu sobrinho tava dentro, deu tchau pros policiais. Eu falei, dá tchau lá. Ele foi lá tudo feliz, né? Eles ficam muito felizes, né? Ainda mais quando o policial retribui, né? Retribui, é. Os meninos pararam ali na Sabará, ali na Nossa Senhora de Sabará. E... Mas sempre... Porque às vezes o cara tá tendo uma situação, um roubo, alguma coisa. E o cara, ele vem justamente fazer uma pergunta pra tirar sua atenção. Não é o... Não é toda hora que vai acontecer isso, mas atenção nisso. A gente... Pra tirar o foco. Tá fora da rua. Fora, né? Da... Hoje aposentado, mas tem três meses, né? Você tem quatro? Tem oito meses. Eu tenho três meses que eu aposentei. Então não é... Não é tanto tempo assim que a gente tá fora, né? Mas só de aposentagem é um motivo, né, cara? É um motivo de... De vitória. É, de vitória. Porque da minha... Pelotão, né? Poucos, né? Poucos conseguiram aposentar. Uns saíram, uns foram mandados embora, um morreu. Uns se mataram. Se mataram. Tem um índice alto aí, né? Na corporação. Que não é falado, né? Ninguém fala. Que não é falado. É um índice alto de suicídio, né? Sim. Um amigo meu morreu um tempo atrás. Cometeu suicídio. Ele era guarda municipal no Rio. Aí passou na polícia e tal. Tava todo feliz e tal. E a gente sempre mantinha um contato, né? E eu nem sabia. Um policial lá do Rio me ligou. Ah, você tá sabendo que o filão de tal cometeu suicídio e tal? Morreu. Pô, não sabia. Tô sabendo ou não? Vou ligar aqui pra ver. Aí liguei pro batalhão pra perguntar e realmente era 29 anos. Se hoje eu sou mal incompreendido dentro da polícia militar, eu posso ser mais perseguido ainda. por colocar algumas coisas dentro na minha letra de rap. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Quando uma vez eu rimei no metrô com os garoto, aí filmaram lá, o vídeo estourou. Eu tive alguns programas de televisão e tal. E 2017 estourou. Todo mundo viu. Então muitas pessoas me conhecem. Mas muitas pessoas dentro da corporação não gostam. Até eu não critico, né? É obrigado a respeitar. Ninguém é obrigado a gostar de rap, ninguém é obrigado a gostar de mim. Só obrigado a respeitar, né? É complicado porque eu tenho que ter muito cuidado no que eu escrevo. Muito cuidado. Por quê? Tipo assim, a pessoa na periferia, ela merece ser tratada muito bem. Muito bem. Porque os impostos dela também pagam o meu salário. Aí, tipo assim, eu chego lá, pô, vejo um neguinho com um carro legal. Pô, vou abordar ele que esse carro pode ser roubado. Poxa, essa não é a ótica. Essa não é a ótica, cara. Poxa, eu já fui muito abordado quando tinha moto e tava com o documento certinho. Aí você vê um cara com uma BMW no bairro Nobre e o documento do carro tá atrasado. Você entendeu? Então, tipo assim, o erro tá em todo lugar. A gente tem que mudar a nossa mente. Eu acho que é isso. Tem que mudar a nossa mente. Então, eu tenho que jogar nas minhas letras, pensar bem no que eu vou escrever e tal. Pra mim não causar... Vamos colocar, ó. Um constrangimento, né? Até porque eu não posso falar aquele ditado, né? A gente não pode buspir no prato que comeu. Então, eu não posso ficar falando mal da onde eu tiro o meu sustento. Entendeu? Mas depois que eu saio, eu vou falar bastante. Tchau, tchau.